E hoje vamos continuar falando de resolutions, as nossas metas, o que nós queremos para esse ano, com uma outra gramática muito importante também para o IELTS, que são as conditionals, os if, o famoso se. A second conditional é sobre uma situação surreal, imaginativa, não vai acontecer. Então, para fazer isso ficar claro durante a nossa fala, a gente vai usar if, mais past, e depois would e o infinitive dos verbos, would ou wouldn't, na negativa. If I went to Paris, I would visit the Louvre. Eu não estou indo para Paris, eu não tenho nenhum plano de ir para Paris por agora, então não tem como essa consequência ser real. Por isso, toda situação é apenas imaginativa e eu posso usar a second conditional para fazer isso acontecer. Temos que chamar a atenção para o were to be in the past, na second condition. O were to be no past para I, he, she, it é was. Mas, nesse caso aqui do if na second conditional, vai ser were para todo mundo. Exatamente para mostrar que é impossível de acontecer aquela situação. Exatamente para mostrar que é uma situação.